Ainda em Governador Valadares, durante a Operação Êxodo, uma equipe da Polícia Militar acredita que pode ter evitado um homicídio. No distrito de Vila Nova Floresta, durante a saída temporária de detentos da penitenciária Francisco Floriano de Paula, a Polícia Militar deu ordem para que um carro dirigido por um motorista de aplicativo fosse parado. Dentro do veículo havia uma passageira. Essa mulher demonstrou nervosismo diante da presença dos militares. Então, uma policial fez busca pessoal e encontrou com ela esse material. Na verdade, encontrou a arma aí, né, Gerão? A arma e essas munições, né? O subtenente Cláudio Duarte participou da ocorrência e traz os detalhes. Ele vai falar pra gente aqui. Estava sendo levado por uma mulher, provavelmente, para passar para algum preso que estiver saindo lá, para fazer a segurança dele também, né? Já que esse pessoal tem guerra aí com outras gangues aí, e por se sentirem ameaçados, adotam esse tipo de conduta. E a Polícia Militar, ela atua nesse sentido aí, de preservar a vida, evitar os homicídios, né? Os crimes violentos. E aí a intervenção da equipe Tático Móvel foi primordial para a apreensão de mais uma arma, retirada de circulação aí, de mais uma arma de fogo do meio da sociedade, evitando outras mortes aí, e efetuando a prisão dessa senhora que estava com essa arma. Tático Móvel